Sabe que aqui no Brasil a gente tem o Pro Evolution Soccer e o FIFA, que são os jogos esportivos mais jogados, porque a gente gosta só de futebol aqui e tudo mais. Só que seguinte, nos Estados Unidos, eles jogam bastante futebol americano, os videogames também, e o NBA, cara. E o NBA tá na sua versão 2012 e traz um monte de coisa bacana pra vocês, hein, Thiago? Não tinha nada pra falar sobre o jogo, né? Não, tenho, cara. Tenho muito pra falar e você vai ver agora. Uau, que ótimo jeito de chamar a matéria. Parabéns. Bom, o próximo jogo que vamos falar tem alguns dados bem interessantes nessa nova versão. É a décima terceira versão da franquia, vai ser lançado pra todas as plataformas que você puder imaginar, tem três capas diferentes pra você escolher, suporte a gráficos 3D pro Playstation 3 e pra 360 e suporte pra controles de movimento. Tudo isso não estava presente na versão anterior, o que é um baita pacote de funções novas. Conseguiu adivinhar qual que é esse jogo que a gente tá falando? Bom, se você não descobriu ainda com as imagens da tela, esse daí é o NBA 2012. A paixão pelo basquete é bem diferente da de muitos outros esportes, principalmente aqui no Brasil, o país do futebol. Mas nos Estados Unidos, a coisa é bem diferente, onde o esporte é um dos que tem aparência de espetáculo. E de uma maneira incrível, isso pode estar presente aqui no videogame. Você pode escolher em um menu, entre os 15 maiores jogadores da história do esporte, e não somente conferir informações e vídeos deles, como jogar as principais partidas de sua carreira, onde você vai definir o final. Isso já estava presente no 2011, mas apenas com o Michael Jordan. Ó, mas você não pode fazer feio, se é pra reescrever a história, que seja com uma vitória ainda mais fenomenal que a original. A parte gráfica é, acima de tudo, criativa. Mesmo com uma modelagem 3D de qualidade, os personagens em si não vão deixar você impressionado. São o que você esperaria de um game dessa qualidade e nada mais. Mas onde a alimentação técnica para, a inteligência dos criadores do jogo brilha. Ao controlar os jogadores da geração mais antiga, os gráficos se transformam pra combinar com o estilo de televisão da época. Jogue uma partida dos anos 60 e o jogo vai ficar em preto e branco, ou controle os famosos jogos da década de 80, que seu personagem ficará com aquele efeito desbotado de uma televisão da época. Uma grande sacada pra um game de esporte, que vai surpreender qualquer um, fazendo o jogo interessante até pra se assistir. Na parte dos controles, um time que tá ganhando não se mexe. O problema é que muitas empresas esquecem disso e acabam querendo inventar demais. Você já viu isso acontecer em algumas franquias de futebol recentemente, né? Mas a 2K, que é a produtora do jogo, não caiu nessa armadilha. E se você ainda consegue se lembrar como fazer uma cesta de 3 pontos no NBA 2011, a nova versão não vai te enganar. Mas nem tudo é reprise e há um novo sistema de controles baseado nos analógicos, seguindo a fórmula skill stick, que hoje já vemos aí no Pro Evolution e no FIFA também. Só que ao invés de chutes, você controla as enterradas. Mas é claro que nem tudo é perfeito. Existem alguns problemas nas animações, que às vezes se confundem, e você pode ver um personagem ou outro sair correndo no meio de um diálogo, o que é bem estranho, mas são raros os casos. Além disso, a inteligência artificial do jogo trabalha em cima de seus movimentos e memoriza os seus padrões. O que parece legal, mas ele acaba deixando um pouco difícil. O que pode parecer legal, já que força o jogador a aprender novos padrões. O problema é que muitas vezes o jogo fica realmente difícil e intercepta todos os seus passes até nos níveis mais fáceis. Você vai ter que suar para conseguir terminar alguns games. Mas no geral, a 2K Sports conseguiu superar a si mesma em 2011 e entregar o melhor título de basquete no mercado. O mais impressionante ainda é o fato de que o jogo está presente em consoles, computadores e todas as plataformas de celular imagináveis. Dá para achar NBA 2012 até para uma calculadora quase. Bom, com tantas melhorias, mais uma vez nos perguntamos o que eles vão inventar para o ano que vem. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em inscrever-se no nosso canal. E toda semana a gente coloca mais ou menos 7 vídeos, 7 matérias bem bacanas para vocês. Está olhando aqui, olha. Opa, opa. Está olhando aí? Opa, a pai? Opa, a pai? Opa. Opa e pior squats.